Papo, você achou? Posso ter de volta? Para você que está ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens. Vocês viram aí, local concluído, a casa onde Bayek morava, certo? A gente já está level 15, ganhamos mais nível, dano e vida aumentado, mão demais da conta, né? É o seguinte, vocês sabem que eu tenho que estar no level 18 para fazer a próxima missão principal, certo? Certo, então vamos só conferir aquela recapitulada padrão que eu sempre faço para vocês terem noção. É aqui, ó, as mentiras do escaravelho, level 18 a gente tem que ter, certo? Estou level 15, mano, eu acho que já está num nível bom para não ser louco, tá ligado? Já chegar, chegando. Daí a gente veio aqui, teve essas lembranças do filho do Bayek, tá? Pegou a espada, que por sinal não é tão boa, porque vocês percebem que a gente está bem longe de onde a gente estava no episódio passado. A gente estava em Alexandria, ou até mais para frente de Alexandria, e agora voltamos em Siuá, tá? Justamente isso, eu voltei para Siuá para fazer algumas missões que eu tinha deixado para trás. Aquelas missões de salvar os sacerdotes que estavam presos. Eu tinha salvado só 3, vocês lembram? Nos primeiros episódios, eu tinha salvado só 3. Espera aí, vamos ver. 18. Eu tinha salvado só 3 e na verdade era 5, tá galera? Então, eu acabei tendo que voltar. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que fazer mais missões para subir um pouco mais de level. Abuso de poder, um fazendeiro pede ajuda de Bayek para carregar sua safra antes que os cobradores de impostos retornem, tá? É o seguinte, esse fazendeiro aqui, olha a distância que acabou quem está, meu irmão. Dá só uma olhada. Tá, vamos pegar a pista aqui. Eu vou explicando para vocês de qual é que é a desse fazendeiro. A gente foi num vilarejo bastante distante daqui. E daí a gente conheceu um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele precisava de ajuda para levar o feno, mano. Usar o feno para levar para a carroça porque os cobradores de impostos passavam, tá ligado? E fazia merda, tá ligado? Se ele não entregasse esse feno. Se ele entregasse o feno, os cobradores de impostos judiavam do cara. E o filho desse fazendeiro, ele tá machucado, mano, tá ligado? Ele tá bastante cansado, bastante exausto e não pode ajudar o pai. Mas aí a gente teve uma conversa com ele, né? Foi lá, falou, não, ajuda o seu pai. Que eu vou ajudar vocês também. E daí a parte boa é o quê? É que nós conseguimos convencer o cara para que ele pudesse organizar, tipo, dar início a levar esses feno e a gente ajudasse ele. Então a gente vai lá na casa desse fazendeiro para levar esse feno. E, pelo que parece, os cobradores de impostos, de qualquer maneira, vai lá. Então, né? Vai dar uma liçãozinha nisso. Na coça nisso. Os cobradores de impostos aqui é muito forgado, né? Tá ligado? Pode deixar os caras forgarem, não. Bom, vamos lá. Beleza, então, galera. Agora estamos chegando aqui. Se aproximando, né? De... Sapmec. É uma região onde a gente tem que fazer a missão de entregar o feno. Certo? Ele é jovem demais para trabalhar no campo. Eu sei, mas meus ajudantes sumiram quando não pude pagar. Os cobradores de impostos pediram tudo o que colhi para não queimar minha casa. Tá bom. Obrigado, senhor. Agora vou poder pagar os ratos do cefeto, ao menos dessa vez. Me fale dos cobradores de impostos. Eles andam pelas estradas de toda a saiz, principalmente nos arredores. O senhor deles, o raivoso cefeto, exige que eles peguem tudo das pessoas. Vou ver se consigo achar e convencer eles a mudarem de atitude. Cuide você do campo e eduque o seu menino. Sim, Neb. Agora que ele pode descansar, acho que vai recuperar as forças. Que os deuses lhe paguem. Beleza, então, galera. Vocês perceberam aqui, depois da conversa do jovenzinho aqui, que ele estava querendo pôr o filho dele para trabalhar, tá ligado, mano? Só que o filho dele é muito frágil, é muito novinho, não dá conta de carregar os feno. Tá, e eu vim, viajei pra caramba. Porque daqui... Vou só mostrar pra vocês terem uma noção, ó. Daqui em Siuá, véi. Olha a distância do bagulho, filho. Olha isso aqui. É muito longe. Muito longe mesmo, muito longe. Então, eu vim aqui pra fazer essa missão, pra gente ganhar um pouco mais XP e avançar nas missões, tá ligado? Pra gente poder fazer a missão principal. Vou chamar a Senu aqui, porque... Os cobradores de impostos patrulham os arredores de Saís. Opa! Ó, eu vou localizar. Bom, vamos lá. Vem, Lucius. Vamos. Vamos lá, jovenzinho. Daí a gente já vai lá, pelo que parece, a gente vai ter que dar uma lição nos caras, porque os caras é forgado. O cara tá cobrando ali... Estou procurando o capitão do porto. Por quê? Um navio meu deve chegar, com muitos jarros de óleo de oliva e mamona. Vamos ver aqui. Eu acho que tem uma parte aqui que a gente não pode entrar. Assim, depois de uma certa... Depois de um certo avanço. Bom, vamos ver. Deixa eu ver que treta. Ah, não é treta. Ah, olha os cobradores de impostos. Safado. Alto, não saia daí. O quê? Você devia ter ficado longe daqui. O que você é, Skeff? Ó, level 16, velho. Cara, você tem um level alto, hein? Ah, que netreta. Ai... Desce. Vamos para o campo mais aberto Que senão a gente vai tomar prejuízo Opa Ah, filhão, agora vocês estão fodidos comigo Agora vocês não acertam não Depois eu quero mostrar para vocês esse escudo que eu peguei Esse escudo, nossa, muito louco, ele é lendário Nossa Olha, acertou o outro Ai, filhão Nossa Olha Ai, filhão, vamos trocar agora Ai, dois Ai, agora pode vir Vixi, aquele ali, ele levou 17 Olha, filha da mãe Ai Vamos ver, fi, vai, vai correr mesmo Esse cara é pilantra, né, velho Um quer atacar com a espadinha, o outro quer dar suporte com o arco Vamos lá Opa Ai Vou arrancar suas tripas Nossa, meu bem do céu Executar esse filhé da mãe Cobrador de imposto de uma figa Abuso de poder Olha que firmeza, gente Subiu bastante de level agora, hein Atacando aquele level 17 ali, velho Eu acho que dá para a gente ir para a missão, viu Porque na missão a gente precisa de level 18 Se a gente forçar um pouquinho, eu acho que dá para Dá para ir para cima dos caras, hein O que vocês acham? Vamos lá Tá, vamos ver se a gente só pega uns arcos aqui Algumas coisinhas aqui Por aqui Oh, que da hora Vamos entrar na nossa sala aqui para pegar o que a gente precisa Em nome da causas Que é algumas missões que a gente pode estar fazendo Para ganhar level, tá Mas vamos fazer o seguinte Vamos lá na missão Vamos na missão que a gente já avança E já faz a parada E são principais mentiras desse cara velho E aqui a gente está um pouquinho longe também, tá, galera Quase dois mil Enfim, vamos lá Beleza, então, galera A gente chegou aqui em Letópolis Cidade da missão E aqui, mano Letópolis, ela é muito conhecida Por ter muita tempestade de areia aqui, velho Tanto que Letópolis agora, mano Ela está sendo, tipo Ameaçada por ser engolida por uma tempestade de areia, tá Então o que acontece? A gente tem que dar uma força para os caras aqui O que acontece? Onde posso encontrá-lo? O mestre Itarraca está sempre trabalhando Ele está em casa Tudo bem Vamos ver onde a gente encontra o Itarraca Itarraca está trabalhando perto de sua casa Vamos lá As mentiras do escaravelho A gente vai descobrir Muitas coisas também sobre o escaravelho Que, inclusive, é o nosso próximo alvo Esse papiro, mano Que eu nunca encontrei, velho Nossa, brincadeira Mestre Itarraca? Meu nome é Bayek De Siwa Sim, eu sou Itarraca Grande idealizador de saís E o feitor de Letópolis Conheci sua família Sua esposa me disse para vir aqui Ela falou que você pode saber sobre os caras velhos Aqui não é lugar para conversar A quais ouvidos podem chegar nossas palavras Entre e lhe darei as respostas Hum Então vamos lá Senhor Itarraca Vamos ver o que ele tem para falar para a gente Seu filho se orgulha muito de você Ah, o brinquedo que o filho lhe mandou pegar Ele sente sua falta Ele logo estará aqui Meu sonho é ver ele e os filhos dele seguindo meus passos O mundo se constrói do sonho dos grandes homens Qual é seu sonho, Bayek? Não Me dou ao luxo de sonhar Estou atrás dos caras velhos O escaravelho ataca os fracos Não me sinto ameaçado Você não tem medo do escaravelho, Taharca? Se for pensar no que ele fez com seu sogro Me entristeço pelo que aconteceu com o pobre Gupa Qualquer que tenha sido a minha culpa por aquilo Implora aos deuses Mestre Taharca Estão atacando as ruínas de novo Caralho, hein, mano O maluco chega ali Eu vou tomar um vinho aqui de boa Derruba tudo Não vai beber merda nenhuma Caramba, velho Já está com tempestade aqui de areia Bem na hora do ataque Ah, mano Eles usam a tempestade para cobertar o ataque mesmo Levo 18 Vocês não vão destruir minha repórter Arrancando, hein, papai Opa, 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 opa Aí, ó Falei, mano Dá para segurar esses levels, hein Não ia Filho da mãe, tem que sair da mira daquele arqueiro ali Senão ele vai morrer Anda logo E as areia se erguem Tomara que a Seno tenha escavado Nossa, pior que é, né, velho A Seno está Nesse vento aí Beleza, conseguimos, velho Mais um Aí sim, hein, meu irmão Chega quebrando, hein Conseguimos mais um, hein Maravilha, vamos lá Arqueiro Arqueiro, vai apanhar Olha que filho da mãe Olha só Eita aí, filhão Vamos continuar, Targa Cadê o C, velho A tempestade está tensa, hein Vou matar você Opa Aí sim, ó Uma mão lava outra, né, meu irmão Ih, ih E corta o nego Seu sangue vai regar o chão na minha casa Certo Maravilha Essa tempestade de areia está tensa, hein Nossa, a Seno deve estar sofrendo, tadinha Vamos lá, galera Vamos tentar saber sobre esses caras velhos, hein Nada ainda Você enfrenta o maior do Egito Vixi, agora pau fome Estratégia, meus irmãos Me denham a ajuda aqui Hey, tem um problema aqui Oh, meu merda aqui Tá esperto, hein Ele aí tá morrendo Vamos deixar isso tudo fregado Droga, a gente não tem flecha, velho Que droga, olha Tomando dano de besteira Pichou tanto cara aqui, sai, mano Morre, velho Alarme, atacar Onde já era Onde já era Acabou Ai, filhão Próximo é aqui, lá, hein Ai Vamos ver, então Mas vai apanhar, hein Trabalha o conjunto, meu amigo Mano, o levelzinho tá baixo e a gente tá dando um curro nos caras, hein Só que vocês viram que não pode ficar vacilando muito, não, velho Tem que ser na maciota, na estratégia, senão a gente mora Olha, tem flecha aqui Agora Olha, filhão Nossa Vem pra cima, papai, vamos ver Boa notícia Seus problemas vão acabar no instante Olha só que maldito Vamo lá Acabando isso Acabando isso Opa Vixe, isso aqui já vai ser um pouco mais difícil, parece Caralho, desgraçado Caralho, moleque Cadê ele, senhor? Filho da mãe Olha só, véi O cara não quebra O escudo Vamo lá junto com A arca Tava chamando Segura Boa notícia Seus problemas vão acabar no instante Caralho, mano E cuida na minha cara Olha, mano Soldadinho dando uma Uma picotada Fale contra a arca Nossa, a tempestade está a osso Demorou, vamo aí Demorou, vamo aí E quando tivermos Devolvidos esses ratos Ao deserto Que eles tanto amam Contarei A você A história Que quero ver Está bem Eu me juntarei A sua causa Hoje Beleza Então vamo lá Siga até a arca É Não foi fácil Né, jovens Cês viram que Apesar de a gente Estar com Um level Bem mais baixo Uns três level Mais baixo Conseguimos Vamo ver o que Que está pegando Demorou Vamo lá Cadê Vamo pegar Não, quero mil luxos Vem luxos Cadê o C Parce Vamo aí Essa tarefa Que impôs a você mesmo Parece impossível Apenas os deuses Podem saber Com certeza Bayek E se eu não tentar Alcançar as estrelas Como saberei Quão perto Posso chegar Letópolis Já foi uma maravilha Antes de ser Tragada pelo deserto Eu quero mostrar Ao mundo Aos deuses Que o homem Pode conquistar Qualquer coisa Quando decide Se dedicar Talvez os deuses O tenham mandado Para me ajudar A concretizar Minha visão Braço forte E bons olhos Poderíamos restaurar A glória Desta terra Eu já tenho Uma grande tarefa A cumprir Vamos ver Se não consigo Te convencer Beleza Pelo que parece A gente vai Vai com tudo Para cima Dos caras Lógico Que vai chegar lá Os caras Também Não vão estar Sozinhos Saiam na frente E aí Mate todos os bandidos Dentro do acampamento Vixe Peraí A gente vai ter que entrar Na surdina Novo local Descoberto Esconderijo De Plesion 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 Huder Vixe Nomo de Neb Hedjet Melhor eu não ser visto Nesta área Sobre o sacerdote Que pegamos Uma Ah não Filhão Pega Aí ó Pega o outro Bom demais Atacar Aéra Vamos aí Será que a gente consegue Item da hora Aqui dentro Dá uma olhada Costuma Tem uns Oh iiii Vem Tá level 19 Beleza Só Fuminada No meio da orelha Que que é isso Pai que treto de mãe Meu irmão Cê é louco Parece que tem bandidos Escondidos Lá em cima Opa Lâmina pesada Eliminamos o capitão E pegamos a parada Ó já ganhamos mais 400 xp Nessa brincadeira Mais um Cajado ali Um Uma taça né mano Vamo lá Vixe aqui Bão demais Pra jogar no stealth Nossa 400 x 1 Ó Matamos todos Acompanhe Itarca Não Vamo dele E aí Itarca O que que pega Eles estão arrumando Eles estão arrumando Ah mano Tem alguns aqui Pra gente libertar Maravilha Vamo lá Agradeço a você Agradeço a você Bayek Antes de você chegar Pensei que meu sonho Fosse morrer Você me deu a força Para caçar Esses ladrões Quem eram eles Seguidores fervorosos De Sekhmet A dama do massacre Tudo que desejam É o caos e a ruína Eles estão ligados É o cara velho Eles pensam que são leões Mas não passam de comedores De carniça E agora a carniça Que sobrou É a deles Vou levar este sacerdote De volta à cidade Me encontre em minha casa Contarei o que precisa saber Durante o jantar É Você falou que ia me contar Na hora que acabasse Agora é durante o jantar Né Miserável Enfim galera Beleza Então né Acho que é bom A gente ir lá Pra gente saber O que é Desses caras velhos O Alec É a dele Olha aqui Que maldito Miserável Vai me matar mesmo Segura o reggae Aí filhão É Nossa filhão Fica esperto Que você ataque dele Galera Seguinte No próximo episódio A gente vai saber Um pouco mais Sobre esses caras velhos Que a gente tá Buscando informações Do filho da mãe Dos caras velhos Né Não Filhão Treta na água Minha Então vai Ai não Filho da mãe Acabou me matando Que droga Mas a gente Eu não entendi A gente eliminou Os ladrões Mas nem eliminou Tá ligado Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se gostou Não esquece Daquele like Fortalecedor Aqui embaixo Do vídeo Beleza E no próximo episódio A gente vai saber Um pouco mais Sobre o tal Esse cara velho Que tá até demorando Pra chegar Pra gente Fulminar esse cara Então é isso Um grande abraço A todos vocês Compartilha com a galera E tudo de bom Sempre Valeu Falou